Olá, meus amores! Estou de volta com mais um vídeo, dessa vez de três ideias para lembrancinhas, tá? As ideias que eu vou mostrar você pode adaptar para o seu aniversário, para o seu chá de cozinha, para o seu chá de panela, para a lembrancinha de maternidade, que eu acho que tem uma aqui bem bacana. Então, você adapta para o que você quiser, tá? Então, eu vou colocar como lembrancinha. Pode ser lembrancinha de Natal, de Ano Novo, lembrancinha de qualquer coisa que você quiser, tá? Vou mostrar rapidinho as ideias aqui para vocês já terem uma noção. Eu não sei qual ideia eu gostei mais. Essas maçãs feitas de toalha, muito bacana, vou ensinar tudo para vocês. Essa vela decorativa para você dar um chá de cozinha tá sensacional. Você também pode comprar já a vela aromatizada, enfeitar, que vocês vão adorar. E a terceira ideia, que é super útil, ótima para lembrancinha de maternidade, lembrancinha de casamento, lembrancinha de o que você quiser, que são esses mini sabonetinhos super perfumados. Gente, com sabonete de barra eu fiz tudo isso, gente, muito sabonete. É uma ideia bem baratinha. Aliás, as três ideias são bem em conta, bem fáceis de fazer. Eu espero que você goste, ok? Então, confira no vídeo as três ideias. Então, vamos à nossa primeira sugestão de lembrancinha. Pode ser para chá de cozinha, chá de beber, alguma coisa assim. Você vai precisar de uma toalhinha. Essas toalhinhas são super baratinhas, tá? Então, você vai virar esse lado para dentro e vai começar a enrolar. Não precisa enrolar muito apertado, nem nada disso. Essas toalhinhas, se você pesquisar bem, você pode encontrar ela por uns 70, 80 centavos no máximo, assim, tá? Fica bem legal para quando é um chá de cozinha, que não vai tantas pessoas assim, dá para fazer uma para cada convidada. E a gente já precisa de um palito de picolé, porque eu tenho palitinhos pintados, mas pode ser um palitinho normal. A gente vai começar a enrolar, ó, da pontinha de cá. A gente vai colocar o palito, ó, e vai começar a enrolar a nossa maçã. Só enrolando mesmo. Se você quiser substituir o palito por um pauzinho de canela, também fica super lindo, só que um pouquinho mais caro, né? Então, ó, deve ser arrumar essas pontinhas, dando uma ajeitadinha, ó, para ela ficar bem bonitinha, fica parecendo uma maçã mesmo. Tá? E aí, você que vai fazer alguma quantidade, você compra elastiquinhos de cabelo mesmo, de silicone transparente. Aqui, eu não tenho, então, eu vou colocar um amarelinho. Mas, é melhor você arrumar um transparente, ó, para não aparecer. Ou um vermelhinho, da cor da toalha, também serve, tá? Para ajudar a segurar ela aqui. Mas, o transparente fica até melhor. E vamos precisar de um saquinho transparente, tá? Esse aqui eu não tenho a medida dele, infelizmente. Mas, você compra um saquinho que vai caber com a sua toalhinha, tá? Aí, você vai colocar ela aqui dentro. No saquinho. Tem que fazer com bastante calma, bastante paciência, tá, pessoal? Mas, não é difícil, não. Super fácil, ó, tranquilo de ser feito. E aí, ó, o meu saquinho é muito grande. Então, eu vou cortar essa sobra dele aqui, para que ele fique mais bonitinho. Mas, quando você for comprar, você já compra um pouquinho menor, tá? E aí, você vai franzir aqui. Ajeita bem. Pega uma fitinha. Tá? E fica super lindo para decorar uma mesa. Para você que vai fazer um aniversário do tema Branca de Neve, também. Vai dar uma lembrancinha para os convidados. Essa dica é bem legal. Se você for num centro popular, como 25 de Março, Saara, você compra em grande quantidade dessas toalhinhas. É bem baratinho. Eu acredito que tenha lugar que você encontra até por 50 centavos cada uma. Aqui, na verdade, a fitinha tinha que ser um pouquinho maior, mas eu cortei muito pequena. Então, você corta a fitinha um pouquinho maior, para dar um lacinho. E aqui, para não ficar essa pontinha feia, do plastiquinho, você dobra e cola com um pedacinho de fita, ó. de durex. E fica bem bonitinho. Você pode fazer verde, vermelha. Você pode fazer rosa. Pode fazer da cor que você quiser. O palitinho colorido também dá um charme a mais. Mas, se você não tiver, pode fazer com o palitinho tradicional. Que vai ficar super linda a sua maçã e vai enfeitar a sua mesa. Então, essa era a primeira dica de lembrancinha. Vamos à próxima. Então, pessoal, vamos começar a nossa segunda ideia de lembrancinha. Eu comprei essa vela. Ela não é uma vela muito boa. Eu paguei um real, né? Na lojinha de um real. Tá? Então, eu vou abrir ela. Você pode comprar a vela da sua preferência. Já existem velas em vários formatos, com vários preços. Tá? Mas, essa aqui é uma bem simples, para mostrar para vocês que dá certo também. Tá? Então, já precisa de uma vela. Aqui eu paro, tá um pouquinho ruim. E aquelas flash tattoos, que a gente usou muito, algum tempo atrás. E, hoje em dia, já não é mais moda, né? Mas, para vela, ela vai ficar super legal. E, também, tá bem baratinho. Tá cerca de um real, um real e cinquenta. Você consegue fazer bastante. Então, aqui eu já medi uma. Aproximadamente, vou cortar um pouquinho maior. Vou medir a outra aqui, para a gente fazer. Tá? Então, como que eu vou fazer? Vou pegar a vela. Vou pegar a flash tattoo. Vou tirar como se fosse na minha pele. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Aqui a parte de baixo da vela. Você coloca aonde você quiser. Aonde você preferir, ó. Sobre um pouquinho. Vou cortar aqui o excesso. Para ficar mais certinho. Depois, com a coisa, a gente arruma. E eu vou pegar um pedacinho de algodão. E vou umedecer com água. Tá? E a gente vai tirar como se fosse na pele. Então, você vai umedecendo. Pode umedecer um pouquinho mais o algodão. E vai colocando. Igual você fosse... Como se você fosse tirar na sua pele. Você vai tirar na vela. Tá? Vou deixar uns segundinhos. Vou pegar a outra. Vou posicionar onde eu quero. Vou novamente pegar o algodão. E... Vou me descendo para tirar. Aqui eu vou fazer com um pouquinho mais de pressa. Mas, em casa, você faz bem devagarzinho. Com bastante calma. Com bastante paciência. Para ela ficar certinha. Aqui eu faço um pouquinho mais rápido. Para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Então, você espera alguns minutinhos. Para que ela transfira bem. Para a vela. Tá? E daí, é só tirar. O papelzinho. Tá? Como eu disse. Faz com paciência. Porque o meu ficou um pouquinho feio aqui. Mas, como eu disse. Estou fazendo bem rapidinho. Para mostrar para vocês. O vídeo não ficar muito longo. Então, aqui também já vai soltar. Ó. Conforme você vai fazendo com bastante calma. Bastante paciência. Vai dando certinho. Ó. Depois, qualquer coisa. Você arruma. Onde ficou um pouquinho torto. Com aqueles pedacinhos que sobraram. Ok? Mas, aqui é só para mostrar mesmo. Que dá certo. Que fica legal. Aí, você pode enxugar. O excesso de água. Ficou uma vela decorada. Aí, a gente vai engrulhar. Essa vela. Então, a gente vai precisar de um saquinho. Esse aqui eu estou usando o mesmo da maçã. De toalha. Tá? Então, você coloca. Um saquinho. Pode ser um saquinho personalizado. Ou assim mesmo. Aí, a gente vai arrumar aqui, ó. Que bonitinho. E aqui eu vou pegar um lacinho. Daqueles lacinhos mágicos. Que é só puxar a pontinha. No armarinho Fernando de São Paulo. Eu paguei 40 centavos. Com 10 unidades. Você pode escolher a cor que você quiser. A cor do seu chá. A cor da sua festa. Vai ficar a seu critério. Então, esses lacinhos são bem práticos. Você coloca. Vou tentar amarrar. Um pouquinho difícil. Cadê a minha posição aqui. Mas, ó. Você amarra direitinho. Deixa bem bonitinho. Só pra mostrar mesmo. E aí, você coloca a sua tag. Aqui eu não tenho uma. Então, eu improvisei com um pedacinho de papel. Só pra mostrar pra vocês. Mas, você compra aquela tag bonitinha. Personalizada. Põe a data do chá. A data do evento. E cola. Que vai ficar super lindinho. Então, essa foi a nossa segunda ideia. E agora, vamos para a terceira ideia de lembrancinha. Filha, isso não pode ser um presentinho de Natal? Uma decoração de Natal também? Pode. Pode servir como lembrancinha de Natal. Lembrancinha de maternidade. Lembrancinha de chá de bebê. Lembrancinha de casamento. O que você preferir. Você coloca a tagzinha. A cor do laço. A flecha tá tudo de acordo com o tema da sua festa. O tema do seu evento. Ok? Então, vamos para a próxima ideia. Então, pessoal. Pra começar a nossa terceira lembrancinha. A gente vai precisar de um sabonete. De base vegetal glicerinado. Eu escolhi esse verdinho. Da Febo. Pode ser qualquer marca. Qualquer cor que você queira, tá? A gente vai precisar de um ralinho. Eu tenho esse aqui que eu comprei numa lojinha de um real. Daí, a gente vai ralar esse sabonete. Então, se você puder ralar nesse mais fininho. Quanto mais fininho, mais fácil pra derreter, ó. Então, ele vai ficar bem fininho. Ó. Então, quanto mais fininho, melhor. Então, eu vou ralar todo esse sabonete. Não tem segredo. É só continuar ralando aqui. E daí, eu volto pra gente continuar a nossa lembrancinha. Certo? Então, pessoal. O sabonete eu ralei ele todinho. Ó. No ralo fino. E agora, a gente vai adicionar 100 ml de água fervendo. Tá? 100 ml e vamos mexer. Pra que esse sabonete dissolva todinho. Tá? A água não precisa estar fervendo. Fervendo. Tem que estar bem, bem, bem quente. Tá? Pra que esse sabonete dissolva todinho. Então, a gente vai dissolver. Se você quiser adicionar um pouquinho de corante alimentício, você pode. Tá? Então, ó. Ele derrete bem rapidinho. A gente vai derretendo. Vai mexendo. Tá? Então, eu vou terminar de derreter aqui. E volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal. Derreteu já todinho o sabonete, ó. Com água bem quentinha. Tá? O sabonete, vou mostrar de novo pra vocês qual que eu usei. Foi esse. Mas ele tem de várias cores. Azul, rosa, preto. Enfim. A cor que você quiser. Se você quiser também colocar uma gota de corante, você coloca. Só que aqui eu só tenho azul. E o meu sabonete é verde. Então, não vai ficar muito legal. Então, eu não vou colocar. E aí, eu vou voltar aqui, ó. Voltar não. Vou colocar numa... Num recipiente que vai me ajudar a pôr nas forminhas. Você pode usar forminhas silicone. Ou essas forminhas de acetato. Acetato. Que elas são bem baratinhas, tá? Eu vou usar essas de acetato. Tá? Então, você pode usar. Aqui tem coraçãozinho. Então, cuidado com a sujeira. Preçoar um pouquinho. É que aqui, gente. A minha posição pra gravar pra vocês tá um pouquinho ruim. Por isso que faz um pouquinho mais de sujeira. Mas aí, você vai colocando na sua forminha. Esse daqui também é sabonete. Não vai manchar nada. Não vai sujar muito. Então, você coloca. Pegar outro tipo de forminha pra fazer também. E você faz no tema que você quiser, ó. Aqui temos sapatinho. Sapatinho. Por um pouquinho o sapatinho, ó. Temos estrela. Temos flor. Você escolhe de acordo com o que você quer fazer de lembrancinha. Aqui tem um sapatinho. Ó. Então, agora a gente tem que deixar endurecer. Aqui também tem motivos de fundo no mar, ó. Vou fazer esses cavalinhos marinhos. Então, daí você vai deixar endurecer. Se você quiser acelerar esse processo, é só pôr na geladeira, tá? Uns 10, 15 minutinhos. Ele já tá pronto. Eu vou deixar secando aqui. Depois eu volto pra gente embalar eles. Deixar bem bonitinho, ok? Daqui a pouquinho eu volto. Então, pessoal. Deixei secar um pouco. Aí, coloquei uns 5, 10 minutinhos na geladeira. Pra terminar de firmar. Porque o dia tá bem quente hoje. Então, se é onde você mora é muito quente. Ou tá um dia muito quente. Você coloca um pouquinho na geladeira, tá? Então, vamos lá. Se você virar a forminha assim, ó. Não vai soltar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pôr alguma faquinha. Algo assim, ó. Pra entrar ar. Quando entrar ar na forminha, ó. Ele solta. Tá vendo? Então, a gente não untou. Não fez nada nessa forminha. Mas, você tem que colocar alguma coisinha pra entrar ar. Então, ó. Com a ponta da faca. Entra o ar. E sai o sabonetinho, ó. Tá? Acho que deu pra entender, né? Ó. Vou fazer outra aqui, ó. Se você virar, ele não sai. Então, você tem que pegar. Colocar a faca. Colocou aqui no cantinho. Na lateral, ele vai começar a entrar ar na forminha. E solta o sabonete. Certo? E aí, você tem duas opções de embalagem. Que eu vou sugerir aqui pra você. Mas, se você quiser fazer outras, você pode, tá? Rendeu bastante. Com o sabonete, consegui fazer essas três forminhas. Pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui eu tenho um pedaço de papel filme. Basta com filme de cozinha mesmo. Então, ó. Eu vou embalar ele aqui. Essa ideia aqui é legal se você fizer de várias cores. Então, pra várias e várias cores, fica mais interessante. Então, aqui eu tenho quatro, ó. Quatro coraçõezinhos embalados. E eu vou pôr no saquinho. No mesmo saquinho que eu fiz a maçã. No mesmo tipo de saquinho que a gente fez a vela. Então, esse saquinho aqui é ótimo. A gente vai colocar. Aí, você coloca o tanto de sabonetinhos que você quiser presentear a pessoa. Se quiser fazer a sua lembrancinha, tá? Então, aí você arruma legalzinho. E coloca uma fitinha. Aqui eu vou tá colocando uma fitinha verde. Pra combinar. Certo? Mas, você tá lembrando que você pode fazer colorido. Fazer de várias cores. Eu lembro que a lembrancinha de maternidade da vizinha. Foi esse mini sabonetinhos em formato de ferramentas. Então, ela fez pro filho dela em formato de ferramentas, né? Na verdade, ela comprou. Mas, com essa técnica aqui, dá pra fazer. Só você comprar forminha de acetato ou de silicone. Em formato de ferramentinhas. Pra menino, fica bem interessante. Fundo do mar. Pra menina, pode ser coraçãozinho, estrelinha. Tem um pouquinho de dificuldade. Aqui eu não vou... Dar o laço. Então, a gente vai puxar aqui. Aqui vai ficar melhor. Então, você puxa com a tesoura. Enrola esses pontinhos. Certo? Então, essa é uma ideia. A segunda ideia é com tule. Tule é bem barato. Tá? Eu acho que tá 3 reais o metro. 2 reais. Depende da sua cidade, tá, pessoal? Então, o preço pode variar. Então, você corta um quadradinho de tule. Vai colocar o seu sabonetinho aqui. E vai fechar. Você pode pôr um tulezinho. Ou, se você quiser fazer ele um pouquinho mais cheio aqui em cima, você coloca dois. Dois pedacinhos de tule, ó. Aí, ele vai ficar mais cheio aqui em cima, ó. Então, vai depender do formato que você vai fazer, da quantidade, do tempo que você tem, tá, pessoal? Então, isso é bem variável, ó. Aqui eu vou pôr uma fitinha vermelha pra vocês verem. O que vai ficar legal. Tá, então, vai de acordo com o tema que você tá fazendo, com a cor. Ó. Você dá um lacinho. É uma ótima lembrancinha. E você gastou bem pouco pra fazer também. Ó. Aí, você arruma direitinho. Faz bem bonitinho, bem caprichadinho. Que vai ficar bem bacana, ó. Ou o saquinho com algumas unidadezinhas que você pode fazer também. Tá certo? Então, você pode usar na gaveta. Você pode usar pra pessoa, pra ela usar, pra lavar a mão. Pra ela deixar cheirando um perfuminho gostoso. Pode fazer com cheirinho de criança também. Tem um sabonete da Granado que ela tem um cheirinho de bebê. Então, também é bem legal pra fazer as lembrancinhas, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esta foi a nossa terceira dica de lembrancinhas. Então, meus amores. Viram que ideia super fácil. O sabonete rende muito. Olha, tem um saquinho aqui. Tem mais alguns que eu não consigo embalar direitinho. Tem um monte aqui, olha. Tem mais aqui na minha cestinha. Então, é muito. Acho que deu mais de 20 sabonetinhos. Eu não contei, mas acho que tem bem mais de 20. Tá? Então, vai depender também do tamanho da sua forminha. E aí, me conte nos comentários qual foi a ideia que você mais gostou. Qual que você mais curtiu. E me deixe sugestão para os próximos vídeos de lembrancinha. O tema, o que vocês querem que eu traga aqui. E vem em conta para que todo mundo possa fazer. Tá certo? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.